Uma noite de reconhecimento no plenário da Câmara de Montes Claros. A Casa Legislativa promoveu, nessa quinta-feira, 27 de junho, uma reunião especial em homenagem à CIA Promoções, pelos 25 anos de atuação na promoção de eventos. Para a gente é muito satisfatório ter esse reconhecimento, porque os 25 anos nós construímos uma história de credibilidade onde nós conseguimos entregar para todos os nossos parceiros, os nossos contratantes, os nossos amigos, tudo o que nós comprometemos. E, na verdade, com muito compromisso, responsabilidade e a preocupação de entregar o que prometemos, que é a satisfação, a nossa maior satisfação é saber do que o público recebeu. A solenidade é uma proposição do vereador Wilton Dias, que falou do fomento da empresa à economia e à geração de empregos. Essa proposição em homenagem à CIA é uma iniciativa da Câmara em reconhecer uma empresa que contribui com o desenvolvimento, com a arte, com a cultura, com o entretenimento, com a ação social. É uma empresa que faz de tudo. Nós sabemos que a bandeira principal dela é a realização de shows, mas nesses shows também ela faz arrecadação para poder fazer doação para entidades filantrópicas, sociais. Então, seja um conjunto. Além de contribuir com a cultura, trazendo artistas, promovendo as festas aqui em Montes Claros, ela tem esse cunho também social. Então, é papel dessa casa também reconhecer empresas e contribuir com o sucesso da cidade de Montes Claros. Sócio da empresa, Rafael Macedo, também destacou o reconhecimento do Legislativo Municipal. 25 anos, não são 25 dias, né? É uma história muito longa. Passamos por várias fases, várias mudanças, né? Como pandemia, tivemos que readequar o mercado. Começando na época do Aché, hoje é o sertanejo que prevalece. Então, assim, a gente vem inovando a cada ano, né? Criando outras novidades, outros formatos de eventos, não só em Montes Claros, mas em toda a região. Hoje a gente atua não só em Montes Claros, mas em Diamantina, Janaúba, Pirapora, em toda a região. E a ideia é essa, sempre estar pegando, aprimorando, fazendo algumas novidades, trazendo aqui para Montes Claros, porque o intuito nosso é trazer diversão. O segmento do entretenimento passou por grandes transformações após a pandemia, destacadas pelo sócio Rodrigo Drummond. A pandemia foi um momento muito difícil, né? Nós, do setor de eventos, fomos o primeiro a parar e o último a voltar. Então, foi um momento muito delicado, que a gente teve que repensar muita coisa, para quando voltar, como a gente voltou mais forte ainda, nos reerguemos mediante uma situação bem complicada, que foi não só para a gente, né? Mas, assim, a gente foi atingido bem assim, vamos dizer, diretamente, né? Nós paramos muito cedo com a início da pandemia, que não podia ter aglomeração, e fomos só conseguindo voltar quando estava tudo normalizado, né? Então, não foi fácil. Mas, graças a Deus, hoje a gente está aqui comemorando os 25 anos, né? Também não é fácil uma empresa ter esse tanto de tempo no mercado. A gente vem um momento de agradecer a todos os nossos parceiros, todo mundo que esteve com a agenda nesses anos, pela confiança, a imprensa, os órgãos públicos. E, é claro, o público que frequenta os nossos eventos, a gente tenta fazer uma entrega a melhor possível, né? Para viver uma experiência legal. Ao longo de três décadas, a Cia Promoções realizou eventos de grande porte, como o Carnamontes, Expo Corvelo e a Expo Montes, maior festa popular do estado de Minas Gerais, produzida há 13 anos. A Cia Promoções, eu vou falar da região, eu vou até aumentar um pouquinho, porque a gente, na verdade, vou falar de Minas e Brasil. A gente atua aqui, a gente é sediado em Montes Caros, né? Tem 25 anos de história, mas a gente, além das que você falou, além das Cojanaúba, Socorvelo, Vaquejada de Coração, Vaquejada de São José da Ponte e outros grandes eventos da região que a gente participa ou vendendo ou produzindo, enfim, de alguma forma, alevando entretenimento. E outros lugares do Brasil, como venda de um show no Paranhão, Acre, Nordeste, São Paulo, com artistas, com gravações. Então, assim, a gente é uma empresa de entretenimento que está aqui sediada em Montes Caros, mas que a gente tenta quebrar essa barreira e ir para o Brasil lá fora para trazer essas grandes novidades para cá, né? Que é onde a gente vive, onde a gente mora. Por isso que a gente está com o evento agora, começando amanhã, que é a Espanhópolis, a 50ª edição, um evento que é tradicional no Brasil, né? 50 anos. E a gente, assim, fica feliz de estar podendo participar de vários eventos, de passar essa história toda com detenimento aqui da região e ajudar um pouquinho para contribuir com o nosso conhecimento, contribuir com a nossa expertise para tentar levar entretenimento para cá e para o Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.